MÚSICA MÚSICA Eu digo que o presidente do governo de 11 anos, eleva o governo de 11 anos, eleva o governo do governo, mas não somos capazes de viver sem deputado. Obrigado, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, senhores. Eles não estão conseguindo uma parte política que tem a mão de uma coméridade. Quem é o combateu no Comunicoso, não tem a Moussaí que tem?! A gente não pode afirmar esse prédio da mesa, mas o deputado é a mesa. Mas você não pode afirmar essa pressa, não é? Olha! Não tem a Moussaí que tem a Moussaí. Moussaí que tem a Moussaí que tem a Moussaí que tem a Moussaí que tem a Moussaí. Vamos lá. Vamos lá. Nós não são o deputado. Como é o deputado da Mariana? Váquilas, senhores! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?